O segmento da defesa e segurança no Brasil está em fase de construção, está sendo gestado e deverá em breve estar movimentando cifras extraordinárias, tanto no Brasil como no exterior. Então, o que está se fazendo sob uma coordenação, um modelo desenvolvido pelo Ministério da Defesa é através dos polos da indústria de defesa que nós queremos ter aqui no Centro-Oeste, especificamente em Goiás, esse polo em que vai permitir uma participação do empresariado. O que nós estamos fazendo, por uma recomendação nacional do Ministério da Defesa e também da Confederação Nacional, estimulando o empresariado a ver essas oportunidades de negócio. E olha que são tantas e o orçamento é multimilionário. Então, nós estamos aí com essa criação do Com Defesa, que é o fornecimento para as forças armadas que compram várias dezenas de bilhões de reais em todo tipo de equipamento, da agulha até um foguete, como diz o presidente de Anápolis, nós temos aí com isso oportunidades importantes. Nós queremos exatamente não só capacitar, mas também mostrar essas oportunidades para essas empresas, mostrar que existe, muitas nem sabem que existe isso daí, para que elas possam se cadastrar, se preparar e nós realmente podemos ter um parque industrial fabricando com defesa, que é muito importante. Nós mostramos para os empresários o que é que o Ministério compra e vende, mostramos o tamanho do mercado e mostramos a eles que, por uma questão de sobrevivência, nós precisamos participar disso. dos 22 projetos estratégicos do governo federal, 4 estão em Goiás e nós não participamos desse bolo desse negócio. É até uma obrigação, nós empresários, temos que estar dentro desse negócio. Música Muitas vezes nós temos amigos e colegas que a gente não sabe o que vende ou o que faz. Então agora é uma oportunidade você estreitar esse relacionamento e transformar isso em nota fiscal, que é o interesse de todo mundo, o dinheiro. Que ninguém abre uma empresa para dar emprego, abre uma empresa para ganhar dinheiro. Então esse formato é bastante interessante, que permite que num espaço de tempo você consiga fazer contatos que talvez seria difícil em situações normais. Nós avaliamos bastante interessante, foi o primeiro, mas estamos sentindo que foi um sucesso. O pessoal que apoiou, que desejou, está gostando dos nossos produtos e afetamos bastante que daqui para frente vamos ter mais eventos semelhantes e sempre estaremos participando. Música Essa oportunidade é um anseio nosso, do setor, para que as empresas conheçam o que a gente produz e outras empresas também do nosso setor que eu gostaria que em breve também venham participar que tenham a condição de ser até um potenciador para outros empresários que estão aí visitando a terra e tudo mais. É um evento muito positivo. Música Estou amando o evento, sabe? Não tínhamos noção como seria, né? Mas tem que fazer mais vezes. Eu até fiz o meu depoimento agora inscrito, onde eu falei que saiu e superou as nossas expectativas. Música A ideia é fazer dois por ano, no primeiro e segundo semestre, desse encontro de negócios para conhecimento dos produtos dos próprios presidentes do sistema. Música E no ano que vem nós vamos expandir para toda a federação como um todo, né? Como diretor de associação. Música 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 Música